Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje vamos falar um pouquinho a respeito de barganhas, na verdade fazer um comparativo entre empresas do mesmo setor, setor de varejo e de vestuário, e vamos falar um pouco a respeito de uma dessas empresas, a Guararapes Reachuelo. Como sempre eu lembro, para quem não é inscrito, se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar e para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, que fiquem à vontade, além disso, não se esqueçam de nos seguir no Twitter e no Instagram, já que todos os dias nós temos novidades a respeito do mercado financeiro e já deixo o convite a todos para se inscreverem na nossa maratona de investimentos, que vai do dia 13 até o dia 18, falando de renda fixa, bitcoins, fundos imobiliários, carteiras de ações, fundos de investimento e também para quem quer especular o evento para a gente fechar o ano de 2020. Lembrando que eu volto no final do vídeo para a gente falar um pouquinho também a respeito dos nossos produtos. Então, o pessoal da análise aqui me separou algumas ações. Aqui a gente vai olhar o múltiplo, o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Claro que é bacana quando a gente usa esse indicador com empresas do mesmo setor. Lembrando que tem alguns setores que costumam ter indicadores mais elevados, como é o caso do setor varejista. É normal ter PLs mais elevados, é normal ter PVPs mais elevados. Então, no caso aqui, nós temos a C&A, que é uma empresa mais nova, tem o PVP na casa de 1,63 vezes. Lembrando que existe uma possibilidade, inclusive, do grupo controlador vender as operações aqui no Brasil. Já tiveram alguns países que eles fizeram isso, lembrando que o C&A é um grupo holandês. Nós temos a Marisa, que está num processo de reestruturação com o PVP de 1,84 vezes. A mesma coisa é a Lely Blanc, que está com uma situação bastante complexa. Ela está operando bem abaixo, está operando 0,55. No caso aqui, a gente não consideraria uma barganha em função da situação da Lely Blanc, que é bem mais complicada. Nós temos o Grupo Soma, pessoal, uma empresa muito interessante. É uma empresa, apesar de ser nova na bolsa, dona de marcas como Animale, Farm, 4,05. A Graziotin, que inclusive eu vou fazer um vídeo falando essa semana da Graziotin. Claro que a Graziotin é uma empresa, vamos dizer assim, mais simples, quando a gente olha em termos de marcas, em termos de lojas do que as outras companhias. Ainda assim, ela está operando com PVP aqui de 1,04 vezes. Essa semana eu faço vídeo falando a respeito de Graziotin. Renner, que é a top do setor, com PVP de 6,9 vezes. E Riachuelo, com PVP aqui de 1,68 vezes. Justamente a empresa que a gente entende que tem um potencial bacana para quem gosta do setor no longo prazo, é a Riachuelo, é dela que a gente vai falar hoje. Lembrando que o setor, pessoal, é um dos setores mais complicados para se perpetuar no longo prazo. É o setor varejista, talvez junto com construção civil, aí sejam os dois setores mais complicados, tanto que a gente tem poucas empresas que conseguem se manter 10, 20, 30, 40, 50 anos no mercado, como é o caso de Renner e como é o próprio caso da Riachuelo, que sempre foi uma empresa bem tocada, apesar dos problemas recentes que a gente também vai ver hoje. Então, a Riachuelo foi criada em 1947, ela já abriu capital nos anos 70, e além da Riachuelo, ela é proprietária da Midway Financeira, do Shopping Midway Mall e Natal, e também da transportadora Casa Verde. Inclusive, a gente entende, sim, que tem uma possibilidade de, ao longo do tempo, eles venderem esse ativo do Shopping, que, no entendimento dos nossos analistas, hoje não faria muito sentido na composição da estrutura do portfólio da Guararapes. Hoje são mais de 325 lojas, com presença em todos os estados e dois parques industriais. Lembrando, pessoal, que a Midway Financeira é a segunda maior operadora de cartão private label do Brasil, com emissão de mais de 26 milhões de cartões desse tipo. Aqui nós temos a presença nacional de Guararapes e Riachuelo, lembrando que, basicamente, os mais de 32 milhões de clientes que eles têm, basicamente eles atuam no segmento das classes C e D. Norte tem 24 lojas, o Centro-Oeste tem, o Sudeste, desculpa, tem 147 lojas, o Sudeste tem 48 lojas, o Centro-Oeste tem 30 lojas e o Nordeste 72 lojas, então as presenças maiores na região Nordeste e também no Sudeste, especialmente em São Paulo, aqui, que tem quase 90 lojas. E qual tem sido, pessoal, o grande problema da Riachuelo nos últimos trimestres? Muito pouco ligada à questão operacional, à venda de roupas, claro que essa questão da crise acabou impactando na companhia, a gente vai ver os números do último trimestre aqui um pouquinho, mas o grande problema foi a inadimplência que começou a crescer, principalmente aqui do meio de 2019, na parte do empréstimo pessoal Riachuelo. A gente percebe que o cartão Riachuelo tem uma inadimplência tranquila, em compensação o empréstimo pessoal aqui não foi uma boa operação, inclusive desde o ano passado eles já tomaram algumas medidas para readequar as operações financeiras. E esse é o grande calcanhar de Aquiles da empresa, não é operacional, não é coleção, não é sazonalidade, é justamente essa questão aqui. E lembrando que o nível de perda também considera o que foi provisionado, tudo que tem perda estimada, então a gente pode ter uma reversão de alguns aqui desses números. Vale a pena a gente comentar a respeito dos resultados. Aqui a gente pega a receita líquida, caiu 19,2% do terceiro trimestre do ano passado por terceiro trimestre desse ano. Lembrando, pessoal, que no início desse terceiro trimestre parte das lojas ainda se encontrava fechadas e as lojas reabertas operaram com redução do horário de funcionamento. Então eles finalizaram setembro com 84% da capacidade total de horas. Atualmente o indicador, já considerando outubro e novembro, está em torno de 92,9%. Claro, o setor sofreu muito, já que ele tem uma penetração baixa ainda de e-commerce, tem pouca coisa ainda que é vendida no e-commerce. O total do comércio varejista online de vestuário é em torno de 5%, 6%. É pouca coisa ainda, eles dependem muito de lojas físicas e como as lojas físicas estavam fechadas, as empresas acabaram sofrendo bastante. Então nós tivemos a receita da operação financeira ainda refletindo o impacto da redução dos volumes, grandes perdas com descontos em operação de crédito e nós tivemos uma pior aqui em relação da dívida líquida pelo EBITDA justamente porque o EBITDA despencou. A gente pega que a receita líquida caiu 19,2%, caiu pouco ainda, considerando toda a crise, 1,8 bi para 1 bilhão e meio, então a gente vê o tamanho da empresa, uma empresa que tem um tamanho considerável, só que o EBITDA caiu quase 67% e por isso nós tivemos um aumento aqui da dívida líquida pelo EBITDA. A empresa também reverteu o lucro do ano passado de 67 milhões para um prejuízo de 51, mas muito mais impactada por essas questões financeiras do que em função dessas questões operacionais. Então é uma empresa, pessoal, bastante interessante em termos operacionais, nisso que o pessoal aqui da análise acredita, que a empresa ajustando essas questões financeiras pode crescer e quem sabe tirar um pouco dessa diferença de múltiplo que ela tem de Renner, por exemplo. Tem alguns pontos aqui que vale a pena a gente comentar, alguns pontos positivos e negativos. A empresa trabalha com incentivos fiscais, as unidades Fabris, tanto de Natal quanto de Fortaleza, ficam situadas na Sudene, que é a região da Sudene, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Só ali eles têm uma isenção de 75% em impostos sobre resultados apurados em cada fábrica e, além disso, eles também têm no Ceará subsídios em relação à questão do ICMS. É positivo? Com certeza. Tem várias outras empresas que também atuam com esses subsídios. Claro que a perda desses subsídios, se vier a acontecer no longo prazo, não serão positivas, mas hoje eles têm esses subsídios. A segunda questão é a estrutura verticalizada. É uma das poucas empresas que conta com uma participação em toda a cadeia de suprimentos, desde a armazenagem de matéria-prima, fabricação de produtos, logística e venda e financiamento direta ao consumidor através das lojas. Então ela tem uma cadeia de lojas bastante extensa e tem avenidas de crescimento muito interessantes. Por exemplo, pessoal, a Riachuelo já está inaugurando lojas da Casa Riachuelo. A Casa Riachuelo funciona num modelo muito parecido da Kamikado e da Renner, Casa e Decoração, que é um mercado que está pujante agora. Além disso, a Riachuelo vai abrir diversas lojas da Carter's, que é de moda infantil. E quando a gente pega dessas empresas de moda infantil, que é outro segmento absurdo, é um segmento que tem margens muito boas em termos de diversificação de produtos e qualidade dos produtos, a Carter's talvez seja uma das melhores, uma das maiores empresas do mundo de moda infantil. Então tem essa questão de incentivos fiscais e principalmente na estrutura verticalizada, uma das poucas que tem essa estrutura verticalizada é a Guararapes Riachuelo. Tem essa cadeia de lojas enorme que está presente em todo o Brasil e ela consegue replicar esses negócios também com outras empresas. Como a gente tem Renner, que tem a Ashua, que tem Kamikado, que tem Yukon, a Guararapes também está crescendo nesse sentido. Tem alguns pontos negativos, claro, a questão da alta da inadimplência, claro que eles devem ajustar ali a questão principalmente do empréstimo pessoal, que é um negócio que não combina muito com a companhia. Tem também essa questão de mudanças de tendências, pessoal, não é fácil trabalhar com moda. Se errar uma coleção ou se não ficar de acordo com o que o mercado espera, as empresas podem ficar para trás. Não tem sido o caso da Guararapes, que é uma empresa top em relação a essa questão de coleções e também sazonalidade de vendas. No verão tem uma coleção, no inverno tem outra coleção, no Natal vende mais. Então, isso pode também acabar interferindo de maneira negativa nos resultados. Mas, como eu falei, é uma empresa que a gente entende sim que ajustando essas questões, principalmente financeiras ligadas à Midway financeira, daquelas questões de crédito pessoal, o operacional da empresa é muito bom e tem um futuro interessante pela frente. Em termos de valorização ou desvalorização das ações, só para pegar aqui como foi a performance, pessoal, nos últimos anos, esse ano a Riachuelo está com uma baixa de 30%, a gente percebe que o setor ficou bem para trás, o setor de varejo de vestuário, ela estava tendo uma alta boa, as ações chegaram a cair quase 70%, isso é uma característica do setor também. Eu já fiz aqui vídeos falando de Renner e eu comentei que é um setor muito sensível e em 2008 eu cheguei a comprar a Renner início de 2008 num preço e no final de 2008 eu cheguei a pagar 70% menos. Então, essas empresas aqui, essas ações quando caem, elas normalmente têm uma velocidade mais rápida de queda, demoram um pouquinho mais para recuperar porque o setor de varejo tende a sofrer mais, principalmente o de vestuário e acaba dando oportunidades de compra. Por outro lado, quando a gente pega de 2009 para cá, as ações chegaram a estar subindo quase 2.000%, ainda assim mesmo com toda essa baixa estão subindo mais de 900% de 2009 para cá. Tá certo, pessoal? Então, quem gosta do setor de vestuário, gosta de fazer um comparativo, aí a gente entende sim que Guararapes, Rachuelo, é uma das empresas baratas do segmento de varejo de vestuário. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso programa, pessoal, na maratona de investimentos em relação aos nossos produtos. Vou deixar para vocês aqui também, nós temos o Top Fundos, que são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários. O Invista em Ações, que são recomendações de ações para o longo prazo. O Carteiras Capitalizo, que é a parte do Top Fundos do Invista em Ações, mais o Carteiras, inclusive vocês podem encaminhar os investimentos de vocês para a gente. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e de curto prazo. Tem Day Trade, Swing Trade, opções. Tem as recomendações de longo prazo também, tanto para quem quer especular e investir. E o completo, que são todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar toda a parte dos conteúdos grátis. E os nossos contatos, né, pessoal? Querem mandar um e-mail, tirando as dúvidas de vocês? Querem nos chamar no ATS, mandar um áudio, mandar uma mensagem, ou dar uma ligada para a gente para bater um papo? Fiquem à vontade. E eu até comento sempre, né? Muita gente, às vezes, deixa comentário aqui fazendo pergunta no YouTube, e o YouTube não nos avisa de todas as perguntas, tá, pessoal? Então entrem no site, deixem as perguntas de vocês ali direto no ATS. Eu acho que a gente dá uma resposta direto para vocês, facilita bastante. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos e uma ótima semana. Até mais. E aí E aí E aí